Uma confusão provocada por um motorista quase resultou em morte aqui no terminal turístico em Pontes e Lacerda neste último final de semana. De acordo com as informações preliminares que chegaram a nossa equipe de reportagem, um motorista de um veículo realizava manobras radicais aqui nesta localidade conforme vocês acompanham pelas nossas imagens do repórter cinematográfico Antônio Carlos. Pessoas que estavam ao redor não gostaram e reagiram jogando garrafas e latinhas em direção ao veículo do motorista. O mesmo saiu do terminal tomando rumo ignorado, porém as pessoas pouco esperavam que ele retornaria. E ele retornou em uma motocicleta portando uma arma de fogo. O mesmo efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as pessoas que estavam aqui no local. Após isso, o mesmo foragiu aqui do terminal turístico e até o momento nenhuma informação relacionada a ele foi encontrada. A Polícia Militar do 18º Batalhão, juntamente com a Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda, trabalham em conjunto com o objetivo de identificarem e localizarem o autor dos disparos de arma de fogo aqui no terminal turístico em Pontes e Lacerda. Um local que é frequentado por várias pessoas, inclusive famílias que venham aqui nos finais de semana, nos feriados prolongados, aproveitarem e fazerem parte do seu lazer aqui neste local. Porém, neste último final de semana, quase que um homicídio acaba sendo consumado aqui no local. Agora fica a cargo da Polícia Judiciária Civil em localizar e iniciar as investigações para identificar o principal autor dos disparos de arma de fogo registrados neste final de semana.